Depois de três semanas fechadas, as lojas não essenciais puderam reabrir nesta segunda-feira em Santa Maria, mas com regras rígidas de funcionamento. Com a abertura do comércio não essencial, a fiscalização também foi intensificada pela Prefeitura, principalmente na orientação aos comerciantes sobre as regras de ocupação dentro de cada loja e também uso de máscara e disponibilização de álcool gel. Hoje está sendo um trabalho mais de orientação aos lojistas, ao pessoal do comércio, sobre regras que saíram nos decretos que foram editados ontem, que não estavam sendo cobradas antes, que não constavam nos outros decretos. Principalmente a questão do cartaz, que deve ser fixado na entrada da loja, onde esse cartaz informa a área total da loja, da área de acesso de clientes, na circulação de clientes e a capacidade total de clientes por vezes na área inteira da loja. O decreto atual permite uma pessoa para cada 8 metros quadrados de área. Neste momento, não acontece notificação ou multa de nenhum estabelecimento. Os fiscais apenas orientam os comerciantes para que se adaptem às regras. Obrigado. 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 Obrigado.